Bora, ô galinha! É... Quer ir primeiro? Quer fazer as honras? Mas pera aí, homem, que... Quando você aperta o TAB, acontece alguma coisa estranha. Voltou? Voltou, vai lá. É... Ah, beleza. Você não quer... Por que você tá indo a 10km por hora, cara? Ué, cara, eu apertei o TAB, né? Ah, mas vai conseguir ainda, quer ver? Ah, mas aqui é fácil, pô. Não, não. Não, acelera tudo pra tu ver. Ué, mas a intenção não é acertar aqui, tem que ir com pouca vela, ó. Pera aí, homem. Pera aí. Acho que nem precisava ser a distância toda. Pera aí, pera aí. Ó lá, ó. Nossa. Quase. Agora vamos ver o fio brabo mesmo. Quero ver se você conseguir parar no azul ali do lado, lá em cima. Vai lá. Em cima do barco? É. Mas pera aí, homem. Pera aí, 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 aí. Pera aí. Aí, vai lá. Em cima do barco. Agora é o que eu quero ver. Parar em cima do barco. Aí, ó. Mas nem tem espaço ali, cara. É, homem. Só parar o carro ali em cima. Tem um espacinho, tem ali. Pera aí, se eu conseguir chegar no meu carro. Eu não sei por que tem tanta coisa spawnada nesse mapa. Pera aí. Poxa. Chega no meu carro nunca, homem. Pera aí, pera aí, pera aí. Caramba, caramba. Eu tô chegando aí. Tô chegando aí. É. Porque amanhã chega nos carros. Aí. Tô indo. Vai lá, que desce a lenha. Aí. Acho que é melhor ir na câmera livre, viu? Será? Ah, beleza. Ah, beleza. Tá vendo como dá certo, ó? Vai lá mais um, já tá no teu carro aí. Tá. Pera aí. Vai lá. Eu vou ir na câmera livre, porque se não é 300, tá, pra chegar aqui de novo. Lá vai o cara. Olha lá. Aí, ó. Até foi, ó. Beleza. É assim que faz, quer ver, ó? Vai lá. É que eu vou... Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Nossa. É, aí eu quis demais, né? Cara, como que você conseguiu errar isso? É porque eu queria parar na parte azul ali em cima, ó. Tem espaço pra caber o carro ali em cima. Beleza. Ah, tá. Vamos trocar de carro. Vambora, galinha. Vai lá. Quer ir primeiro de novo? Cara, eu tô me esquecendo que eu não posso apertar a tab. Rapaz. Eita, beleza. Olha lá, o cara já foi. Vamos lá. Olha lá, ó. Aí, ó. Aí, ó. Como que não... É. Ah, o negócio não tem física pra segurar o carro lá. É esse o mistério, tá vendo? O cara falando que é fácil. O cara falando que é fácil. Não é fácil, não. Ah, meu Deus. Eu fui inventar de dar tab. Pera aí. Ô, Deus. Para aí. Beleza. Ah, vai lá. Olha lá, eu vou... Eu tô indo na câmera livre. Ali embaixo é fácil. Quero ver parar ali em cima. Então toma, ó. Toma. É. É, parei em cima. É, parou em cima da ilha ali. É. Ih, rapaz. Parei bem em cima mesmo. Deu pra perceber, né? O cara parou em cima da ilha. Pera aí. Pera aí. Pera aí que... É que tem um jeito, ó. Pera aí. É que não pode acelerar muito, ó. Quer ver, ó. É. É. Mas você não... Você não entrou com o cara ali embaixo. Vai lá. E pra que que eu fui dar tab? Pode ir de novo? É. Aí, ó. Quero ver se... Ué. Ah, tem uma rampinha ali. Quero... Ah, mano. Deitar, bebê. Eu também fiz isso. Mas sabe o que que faz? Ah. Depois vamos trocar de carro. Remove os outros. Pronto. Vai remover todos esses outros negócios ali. Eu acho que não vai remover, não, velho. Pera aí. É pra parar certinho ali, né? Isso aí é isso aí, rapaz. Não, mas tem que parar certinho ali. Quer ver, ó? Acelera essa... Acelera essa... Essa... Pera aí, ó. Pera aí, ó. Boa. Vambora, galinha. Vai lá, homem. Ah, amor, Fê. Pera aí. Não esquece que não pode dar tab. Não, já era. Olha lá. Na câmera ali, vê o homem lá, ó. Calma aí, ó. Eu tenho uma velocidade certa aqui, machinho. Ó. O cara foi, quer ver? Olha lá. Não... Ah, essa porcaria de sagrade, velho. Quase que você conseguiu ficar com o cara ali em cima. O negocinho segura, Fê. Vai lá. Quer ver eu parar com o busão lá em cima? Ah, eu acho que não, hein? Aí você quer demais, né, cara? Não, mas vai dar certo. Vai lá. Eita, beleza. Aí, ó. Ó. Ué. A intenção não era parar lá em cima, não? É, lá em cima não tem jeito, né? Ah, você parou aqui em cima, ó. Você aqui, ó. É. Cara, você consegue. Lá em cima... Ali embaixo é fácil, mas lá em cima é que é o problema. Tô indo. Vai conseguir agora, quer ver? Aí, ó, lá. Agora foi. Pelo amor, cara. É quase que você parou o carro ali em cima. Rapaz do céu, não dá pra parar em nenhum lugar nisso aqui, velho. Dá. Esse jogo aqui tem que tomar vergonha. Peraí que eu tô indo. Vai, Fih. Manda a bala. Só acelera, mas não tem final. Não, ele ia mais rápido. Tem final, Fih. O final é aí, ó. Aí, ó. Eita. Meu Deus. Essa foi boa. Jogou o que sabe, hein. Mas vai lá. Vamos dois ao mesmo tempo. Vambora. Então vai. Aí, ó. Vambora. Eita. Olha o jeito que o cara tá indo. Você não vai dar certo. Claro que vai, Fih. Eu já cheguei isso aqui no final, ó. Olha lá. Eita. A, tá. Piga. Aí, ó. Cadê você? Ah, ah. Tem, tem, tem. Tem que o teto bateu ali e rasgou tudo ali. Bora, ô. Assombrado. Vai lá. Tô louco, mano, que papo é esse, filho? Pera aí que eu dei tap As ideias Esqueci, homem Nossa, de novo, cara Já tô indo, meu filho Pera aí Karma Relaxa, não fica com medo não, viu? Aí, ó Conseguiu Aí, ó, consegui deixar a traseirinha ali, né? Só se for Pera aí, ó Pera aí, vamos lá É assim, ó Agora eu vou te ensinar, gol, como é que para lá em cima Certinho, quer ver? É que tem uma tática Você vai me dar uma aula aí pra... Vai demonstrar, meu irmão É uma tática que tu quer ver, ó Nossa Um pouquinho mais rápido parava ali É, tá, deu pra perceber mesmo Nossa, dei tab Agora tem Ah, não Agora tem Na hora que eu cheguei no meu carro, dei tab de novo É, eu fiz isso também Aí, ó Pode ir? Vai Nossa, quase que eu ia dar tab Calma Calma Ah, já tô indo, filho O bagulho é doido, hein? Vai lá Ó Agora foi Nossa, mas o Bigger é perfeito Dá uma modificada nele Enquanto eu vou lá Porque ele tem... Ele tá faltando velocidade final, não tá? Tá? Tá faltando força, na real Dá uma mexida aí pra ver Porque esse aí tem tudo pra parar lá em cima Consegui Nada Dá, filho Chega lá, ele cai Eu acho que a velocidade é uns 115 km por hora Que ele vai cair certinho lá Lá vai o cara Tô indo Tu tunou? Tu tunou? Tunei Ah, agora vai Olha a velocidade que tá indo isso Quer ver o cara conseguir? Meu Deus Nossa Faltou um pouquinho Ah, não Deitava, velho Vai indo aí Nossa, cara Eu vou de novo Eu tô indo Ah, já tô indo também Peraí Eu acho que a velocidade é 115 km por hora Vai rampar aí Não é? Eu rampei a 130 e não foi? Eu acho que é 104 Meu Deus, eu errei Olha lá Quase Eu zumbi de novo Aí, vai de novo Acompanha aí na câmera aí, filho Eu tô indo Eu tô indo junto Mas o meu é um pouquinho mais de 115 Aqui, ó Agora foi Foi Ah, eu dei tab Ah, cara Eu tô patiando Quase Vai lá A última da última Vambora Ah, pra finalizar A última Vai Quase que eu consegui ali Beleza, cara O único carro Tomou Senão tinha ficado lá em cima Ai, xé da mãe Ai, xé da manga Xé da manga Ai Ah, ele bateu e voltou Ah, cara Depois dessa daí Eu quero ir embora Beleza? Eu já destruí meu carro todo aqui Já tá bom E eu vou com você É nóis Falou Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma